Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika e esse é o canal Elo dos Sonhos Tarot. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de Sagitário. Pessoal, a leitura é geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. E vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarot. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer a leitura particular. Sagitário, marcando maior para a leitura de fortais, Sagitário, o julgamento. Rever e avaliar, aqui fala de recomeçar uma nova direção. O julgamento é aquele momento onde você filtra o que é bom, o que é ruim para você. Onde vocês fazem a limpeza, a grande limpeza, os cortes, enfim, tudo que está bloqueando a sua vida. Para vocês poderem fazer uma transformação e recomeçar uma nova direção. Sagitário, chacra da coroa, presta atenção nas suas ideias, pois essas são mensagens da verdadeira orientação divina, enviadas em resposta às suas preces. E Deusa, expressa a sua energia feminina divina, aceitando a sua intuição mágica e essência cuidadora. Aqui falando de intuição, da sua magia e de cuidar, de serem cuidadores, curadores, né? O despertamento, a atualização energética, uma nova forma de ser, a integração. Muitos aí tendo despertar, eu vejo que é muito espiritual, viu, aqui. E o grande encontro, tudo está se encaixando. Dicas intuitivas, tribo de almas. Não só vocês despertando para algo, mas despertando para a vida. Aqui é como se as coisas, é como não, as coisas estão se encaixando, se conectando. Vocês estão encontrando o seu lugar. O seu núcleo, tá? Família de alma, né? Aqui vocês estão se... Como eu vou falar? Não é equilibrando a vida, mas vocês estão... Sabe quando vocês passam muito tempo tentando entender, enfim... E agora vocês começam a... A sua vida começa a ter sintonia. Quando vocês começam a entender o porquê de tudo, o porquê de chegar até ali... Mas fala muito de intuição aqui. De mensagens, intuição. Pagem de paus. Um start aqui, uma motivação. Pode ser uma mensagem. Dez de copas. Rei de espadas. E a morte. Uma grande transformação. Você sendo muito racional. E aqui fala de, assim... Vocês estão muito felizes. Sendo muito racionais, muito ponderados e ponderadas aí. E fala muito de uma grande transformação, um renascimento. Essa renovação aqui. Um acolhimento. Vocês estão num momento de acolhimento, de refazimento. De se reestruturar, tá? Se reconectar. E aqui vem uma grande oportunidade. Um crescimento, uma ascensão. Mas uma oportunidade ajuda. E vocês... A roda da fortuna. A roda girando. Finalizando algo aí pra alguns. Mas vocês começando um novo ciclo. Vocês estão começando. E aqui vem muita mudança na sua vida. Dois de copas. Sete de paus. Pagem de copas. Nove de espadas. Vocês se limitando muito. Porque não sei se vocês alimentam pensamentos negativos. Mas falam de muita ansiedade. Não sei por que vocês estão ansiosos. Preocupação. Talvez seja com esse novo ciclo. Com esse novo recomeço. E aqui tem um relacionamento. Uma parceria. Gente. Independente de que tipo de conexão seja. Onde vocês estão muito na defensiva. Ou tiveram que se defender muito. Ou tem que se defender muito aqui. E pagem de copas. Novos sonhos. Sonhando coisas novas aqui. Tem coisas novas. Porque vocês vão começar. Ou estão começando um ciclo novo. Começando. Recomeçando uma nova direção. Oito de paus. As coisas acontecendo muito rápidas. E aerofante. A ascensão mesmo. O crescimento. Vocês subindo o degrau. Pode falar assim. Ah. Documentos. Contratos. De repente vocês indo viajar. Para algum lugar distante. Vocês indo morar. Em algum lugar distante. Tá gente. Por isso é que vocês finalizam. Acabam. Com algo. E começam um novo ciclo. Recomeçam em outro lugar. Uma nova direção. Sete de espadas. Aqui fala de decepções. De fazer muita coisa. Sem ficar criando alarde. Sabe. Para evitar as decepções. Sagitário. Finalizando algo aí. A moça. O labirinto. E a parceria. Me mostra vocês. Muito sem. Aqui. Num momento sem saber. O que fazer. E procurando se centrar. Que é o rei de espadas. Ali também. Procurando. É. Se equilibrar aqui. Para fazer algo. Aqui. Observando. Vendo melhor. Alguma coisa. Alguma situação. Saindo da estagnação. E tendo segurança aqui. Ó. Encerrando realmente um ciclo. Tá. Tá. Algo assim. Que vocês estavam. Que tava pesado. Que já era pra ter terminado até. E mostra aqui. Vocês. Saindo. Finalizando esse ciclo. Mas aqui me mostra. Falando assim. Não. 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 Achem que vocês não são capazes. Porque. Vocês são. Confia em si. Tá. Ó. O corte. Que vocês vão fazer. Vocês vão cortar alguma situação aqui. Aqui é o homem. Mas ele fala também. Do início de. De. De uma hora de felicidade. O jardim. E a estrela. Sua fé. Seguir a direção certa. O caminho certo. É uma nova casa aqui. Um novo lar. Vocês conseguindo se libertar de algo que te limitava. Sagitário. Com certeza que vocês vão encerrar algum ciclo. Tá. Uma parceria. Pode ser romântica. Pode ser profissional. Vocês encaixem. E vocês. Estão num momento de refazimento. Também. De se fortalecer pra isso. As coisas vão acontecer muito rápidas. E aqui me mostra. Você conseguindo. Finalizar. E recomeçar. Não sei se é mudar mesmo. Isso vai ser muito rápido. Mudança de casa. De cidade. De país. De trabalho. Mas aqui vocês começando num novo lugar. Por isso que vocês recomeçam numa nova direção. Seguem um novo. E esse despertar. Esse grande encontro aqui. São vocês. Despertando. Né. Pra essa nova vida. E as coisas começam a se encaixar. Sabe. Começam a ficar. A ir pro seu lugar. E fala muito de vocês. Seguirem sua intuição. Porque vocês sabem. Que tem que ser feito. E vocês encontrando aqui. Pessoas. Que vocês vão falar. Nossa. Agora eu tô num lugar certo. Com as pessoas certas. E aí é a mudança na sua vida. Mas vocês recomeçando num novo lugar. Sagitário. Eu espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. E aí é a mudança na sua vida. E aí é a mudança na sua vida. Obrigado.